Folha TV, apoio Plainge. Você sabe realmente quanto ganha e quanto gasta por mês? Tem um plano a curto, médio e longo prazo? Pois é, esses são alguns dos 10 passos que a gente aprendeu com o consultor para crescer financeiramente. Maicon Pucci trabalha com finanças pessoais há bastante tempo. Sete anos atrás, trabalhava no mercado de ações, até que decidiu abrir a própria consultoria. Hoje, atende cerca de 20 empresas. Diante da falta de educação financeira na família e na escola, ele afirma que 90% dos gastos são feitos com base na emoção. Ciente do endividamento do brasileiro, ele criou o método Resolvendo Dívidas e Acumulando Capital. São 10 passos para crescer financeiramente. Essa tabela é resultado de vários anos trabalhando com finanças pessoais, seja algumas ferramentas, seja alguns recursos. A gente percebia que simplesmente orientar sobre finanças pessoais e não ter um método para que isso seja eficaz, estava solto. Uma planilha não resolvia nada, um conselho não resolvia nada. Então a gente procurou criar um sistema, um método, para orientar as pessoas em 10 etapas, de uma forma que se elas seguirem aquilo ali, ela vai ter sucesso na sua vida financeira. Segundo o método, é preciso. Em primeiro lugar, conhecer as finanças e fazer um autodiagnóstico. Em seguida, definir objetivos claros a curto, médio e longo prazo. O prazo é fundamental para você ter uma data de início e uma data de fim, uma data para monitoramento. Porque se você não colocar prazo, se você não colocar metas claras, para onde que eu vou chegar? Quando que eu vou partir? Quando que eu vou começar essa dieta? Quando que eu vou começar a cuidar das minhas finanças? Quando que eu vou contratar o bem? Os prazos são fundamentais para todo o seu ciclo psicológico de onde que você quer chegar. Porque se a gente não tiver uma data muito bem definida, isso desmotiva. Parece que você está fazendo alguma coisa, mas parece que você nunca está alcançando. Então, o prazo realmente é o fim da pista, é o fim da volta, realmente é você poder conquistar o prêmio naquela data, naquele período que você estabeleceu. Terceiro ponto, implantar uma planilha de gestão financeira para acompanhar toda a movimentação de entrada e saída do dinheiro. Esse é um exercício, um dos mais importantes. Por quê? Se aquilo que você previu é aquilo que você está investindo, aquilo que você está gastando, a probabilidade de você ter uma vida financeira equilibrada, ela é muito grande. Então, quando a pessoa não tem um controle financeiro, eu vejo muitas pessoas que passam a maquininha e não pegam nenhum comprovante do cartão. Então, o cartão é uma surpresa. As pessoas não pegam nota fiscal, até um bem social pedir a nota fiscal, né? Também não pedem. Aí eu penso, gente, como que essa pessoa sabe aonde está indo o dinheiro dela? Por exemplo, quando você não tem esse controle, por mais simples que seja, é nessas pequenas coisas que, de repente, até 20% do seu orçamento está indo. Então, essa fidelidade entre previsto e realizado, essa execução determinada, é o que realmente garante o sucesso de uma vida financeira equilibrada. Quarto, definir estratégias para aumentar a renda. Seguindo uma tendência americana, a ordem é empreender. São duas estratégias. A gente precisa... Existe uma tendência, uma tendência americana, das famílias também, de aumentar a renda. O Brasil realmente é um dos países mais empreendedores do mundo. Então, é fundamental a gente poder investir no empreendedorismo dos filhos, no empreendedorismo do esposo, da esposa, da família. E, ao mesmo tempo, estou querendo trabalhar o caráter profissional. Ah, eu não tenho, não tenho, não tenho. Mas, espera aí. Que profissional que você é? Que treinamentos que você fez? Quando que você foi promovido nos últimos dois anos? Quando que você está crescendo profissionalmente? Então, se eu quero ter mais, eu preciso fazer mais. Então, a pessoa realmente investir na carreira dela ou investir num produto com a família, investir num novo produto, na compra de produto, no desenvolvimento de um serviço, isso pode promover o crescimento da família. E aquilo que, de repente, é uma semente, pode crescer e virar uma árvore muito frutífera. Depois, é hora de definir estratégias para diminuir despesas através de pesquisas e compras eficientes. Onde nós estamos gastando? Está ligado aos meus objetivos? É aquilo que realmente eu quero como família? Ou, de repente, eu estou gastando demais com lazer, mas o meu foco é educação? Ah, eu estou realmente fazendo pesquisa em supermercados para poder realmente estar economizando R$100, R$150 nas compras do mês. Ah, eu estou com algum bem que eu estou investindo que eu não estou usando. As pessoas têm esse hábito, né? De comprar algumas coisas que viram cabides dentro de casa. Então, realmente, comprar para usar, pesquisar para economizar. Sexto ponto, escolher um produto de investimento para aplicar mensalmente. Os valores de investimento são muito relativos. Mais importante que o valor, para mim, como técnico, é você ter o hábito de poupar. Nós precisamos sair de um hábito de consumo para um hábito de sermos poupadores. Por isso, você conhecer a sua vida financeira. Valores, hoje, você começa com aplicações a partir de R$50. Vamos imaginar que bacana? Nós acabamos de terminar o mês de dezembro. Quantas pessoas, entre milhares, terminaram com R$50 vezes R$12, R$600 que estava parado em uma conta bancária? A maioria não. Pegou o dinheiro que entrou para o décimo terceiro para quitar dívidas ou para fazer novas compras. Então, essa dinâmica do juro composto, a meu favor, ele é maravilhoso. Independente do valor. Eu conheço muita gente que ganha fortunas, que ganha valores altíssimos, mas não acumularam e não geraram reserva para uma aposentadoria. Para um futuro melhor. O consultor ainda desaconselha o investimento em caderneta de poupança, que rende abaixo da inflação. Para ele, títulos do Tesouro rendem mais e são confiáveis. Reforça que é preciso se informar e garantir uma reserva financeira. A recomendação é... São duas recomendações em relação à reserva. A primeira, se a pessoa não tem, ela tem que ter pelo menos três meses de reserva de emergência. Ou seja, se o orfamento familiar é três mil reais por mês, ele tem que ter pelo menos nove mil reais guardadinhos em renda fixa. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Você não sabe uma surpresa, um problema de saúde, uma necessidade, um desemprego, seja o que for. Então, você já tem um colchão ali para te prevenir. A segunda recomendação é que você realmente economize uns 10% daquilo que você ganha para que você realmente comece a gerar reserva. Ah, mas eu não consigo fazer isso hoje. Não me importa. O importante é o hábito financeiro de poupar. Nós temos o hábito financeiro de consumir. Então, que seja 50 reais por mês. Mas 50 vezes 12 é 600. vezes 10% de renda aplicado é 660. Então, é essa a dinâmica da metamática financeira voltada ao favor das pessoas. A pergunta anterior em relação a cortar custos deixa claro assim. Cortar custos de uma forma inteligente. Envolver toda a família na busca dos objetivos. Decidir as finanças com base nos objetivos que devem estar visíveis para toda a família. Acompanhar se o planejado está sendo atingido. Não, a disciplina é fundamental para você poder conquistar seus objetivos. Sem disciplina, você não vai conseguir acompanhar o seu planejamento. Eu preciso de disciplina para planejar. Eu preciso de disciplina para executar. Eu preciso de disciplina para monitorar com a minha família. Olha, gente, está aqui os gastos do mês. Está aqui o que a gente está gastando. Está aqui a nossa poupança para viagem. Está aqui a nossa poupança para o carro. Está aqui a nossa poupança para a casa. Sem disciplina, você não vai reunir a família. Sem disciplina, você não vai lembrar naquela hora que você está passando o check-out do mercado que você tem um valor de orçamento X para o mercado. Sem disciplina, você fez um lindo planejamento. Mas ficou no arquivo do computador, ficou na gaveta, ficou na carteira. Então, a disciplina é um hábito, é um comportamento fundamental, é um pré-requisito para que você possa atingir qualquer objetivo. Porque alguns objetivos, eles são de mais longo prazo. E o que vai te manter firme e forte durante esses 36 meses, por exemplo, para atingir esse objetivo? A disciplina. Faça chuva, faça sol, você se mantém firme e constante. E, por último, é só comemorar os resultados, pequenos e grandes. Todo sonho é possível, desde que você aplique, seja disciplinado, tenha um objetivo claro. E o sonho, ele não pode ficar só no mundo do desejo. Aqueles que sonham e nada fazem, nada conquistam. Então, eu preciso sonhar, acreditar, planilhar, criar estratégias, correr atrás disso, ser disciplinado, e tudo pode acontecer. Tchau. 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 Tchau.